Manifesto, sarau da brasa, procurem saber também, sarau da brasa da Brasilândia, eles têm um trabalho fantástico de há mais de uma década também fazendo sarau da quebrada, manifesto, mano, esse manifesto é sensacional, a gente deveria abrir um sarau com esse manifesto, toda vez que a gente começa um sarau, é fantástica a letra. Vou aproveitar aqui e vou mandar a Decapitadas do livro O Povo de Rua Resiste, Decapitadas, tinha uma bomba relógio dentro da cabeça, ao invés de tic tac, tic tac, tic tac, era craque, 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 fazia de tudo pela pedra, não temia a queda, morava debaixo de um viaduto, ali era seu refúgio, criava seus filhos, ganhava uns trocos, uns atributos, quando a neurose batia, uma criança virava o produto. A filha mais nova certa vez ficou doente no barraco e a mãe, na neura, na nóia do vácuo, deixou a menina ferida, sendo comida por ratos. A pena para o povo de rua é todo santo dia, a lâmina sempre está bem afiada nessa cidade sitiada, dezenas perdem a cabeça, não se esqueça, que decapitação de pobre é consentida pelo sistema, igualzinho, igualzinho da revolução, da revolução francesa. O sexto ainda está cheio de cabeças de pobres, decapitadas do povo de regressão.